Lá na escola, apesar de todos os meus esforços, eu estava prestes a desmoralizar a minha equipe. Maratona acadêmica. Bem-vindos à Maratona Acadêmica de hoje entre o Colégio Tattaglia e o Colégio John Saxon. As perguntas de hoje irão focar o seguinte assunto. Icones afro-americanos. A primeira pergunta vai para o campeão da semana passada. Que famoso jogador afro-americano de basquete afirma ter dormido com mais de 20 mil mulheres? Esse cara era fera. Não sabemos. Tattaglia? Wilt Chamberlain. Correta. As equipes eram de branquelos, mas infelizmente para eles as perguntas eram dos negros. Shirley Chisholm. Correta. Erpere Monroe. Correta. Jimi Hendrix. Correta. Pitzer Herb. Rugbear. Bugaloo Shrimp. Correta! Com o placar perfeito de 34 a 0, a vitória do Colégio Tattaglia! Meu desempenho na Maratona Acadêmica foi pura sorte. Infelizmente, a minha mãe achou que eu era um gênio. Por que você não me disse que estava na equipe de Maratona Acadêmica? Por que eu não queria dar azar para a equipe? Você pode não querer contar, mas eu quero. Eu vou avisar para todos virem na competição. Ela contou para a família, para os amigos, nossos vizinhos, o juiz Watkins. Sim, juiz Watkins. Você precisa ver meu filho. Ele é um grande gênio e puxou a mãe. Todo mundo ali queria me ver na Maratona Acadêmica. Menos eu mesmo. As perguntas hoje serão sobre a conjugação de verbos lituanos. Isso! A primeira pergunta para os campeões da semana passada. Tattaglia. Qual é o mais que perfeito do verbo dobet? Eu não sei. Quem não sabe o que é derba? Colégio Hiroshima? Derba. Correta. Vamos para a outra pergunta. Depois dessa vergonha, eu queria virar um avestruz e enfiar minha cabeça num buraco. Tattaglia. Ah, eu não sei. Hiroshima? Meta. Tattaglia? Eu não sei. Sou percê. Eu não sei nada. Por quê? Não sei. Aspercê? Will Chamberlain? Zimbabu. Correto. Essa foi a pergunta final. E a vitória com o placar perfeito de 34 a 0 é do Colégio Hiroshima. Ai, não acredito.